Esses são os caras que hoje à noite se enfrentam no combate final do Arena Talents. Foram 4 semanas e 16 episódios narrando a história de 8 lutadores que desejam desbravar os caminhos do MMA. Os hábitos, a realidade local e suas dificuldades. O Arena Talents chegou para aumentar a visibilidade destes que amam o esporte. Você está vendo o esporte sendo divulgado na cidade, onde várias pessoas vão assistir. Todos os resultados dessa primeira temporada do Arena Talents foi positivo. A gente queria inserir mais oportunidades para os atletas iniciantes e conseguimos. E queria inserir também uma programação mais nova, uma programação diferente e inovar no que diz respeito ao programa de TV. E acaba que a gente conseguiu e o maior termômetro disso é a repercussão e a resposta que a gente teve através das mídias sociais. Encerrando a temporada, as lutas são esperadas por todos que acompanharam o programa. A pesagem aconteceu na tarde de ontem durante o Entre no Clima. E foi tudo na maior tranquilidade. Um clima bem amistoso entre eles. E muita gente veio dar o apoio aos atletas. Esse deve ser o momento mais dramático. Atingir o peso estipulado pela categoria. Quem assistiu o programa acompanhou um pouco da rotina dos atletas e já deve ter o seu preferido. Logo mais à noite, essa arena será palco de muita emoção. E você de casa vai poder vibrar e torcer e descobrir também quem são os verdadeiros vencedores do combate final do Arena Talents. O encerramento acontecerá aqui no pátio da TCM. O evento será fechado e apenas os lutadores e sua equipe poderão prestigiar as lutas. A preparação foi intensa para surpreender o adversário. Fiz um treino muito duro, muito árduo. E o mais difícil que foi a pesagem. Passou, agora é só se preparar para amanhã, que é a luta. Estou bem, estou focado, vou cair para dentro. Foi uma preparação física muito intensa, dieta, treinamento forte. Foi uma semana corrida. Alimentação regrada, tudo direitinho, tudo correto. Os confrontos serão em semifinais. E em cada categoria, dois atletas serão classificados para participar de mais uma edição do Arena Fight, que acontecerá no dia 10 de janeiro em Tibau. Ah, e quem go-show dessa temporada pode esperar mais. A gente pretende fazer, em cada cidade que a gente vai realizar, pretende fazer uma por ano. Então, a gente tem outros projetos para outras cidades do Nordeste, mas garantimos que no segundo semestre do ano que vem estaremos em Mossoró de novo. Se ligue no horário e não perca o capítulo final do Arena Talens. Hoje à noite, a partir das 21h30, no Canal 10. Música Música